Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vamos falar de um problema dessa vez, né? De um problema e sugerir uma solução, porque falar de problema é fácil, isso aí todo mundo fala. Mas sugerir a solução que é a parada mais legal analisando o jogo, né? Então vou pedir o ritual de sempre, deixa like, se inscreve no canal, muito importante. Comentário também, o like e o comentário para o engajamento, eles são fundamentais para o vídeo chegar a mais pessoas. E obviamente é muito importante também que vocês se inscrevam no canal. Tem mais gente vendo os vídeos, consumindo conteúdo do que inscrito no canal. Vamos bater esses 30 mil inscritos logo, dobrar essa meta aí que a gente está. E obviamente mandar um salve para os patrocinadores, para os colaboradores do canal. Todos os membros, né? Ficou um incentivo aí, assine nosso grupo de membro. Você tem direito ao nosso grupo, você tem direito a informações em primeira mão. Então fica aí o convite para todo mundo entrar nessa nossa comunidade. Manda um abraço para o nosso guru, o Arnubak, que é um advogado que ajuda a gente em todas as nossas situações trabalhistas ali. O Arnubak é fundamental. Mandar um abraço para a KTO, que a gente tem um códigozinho lá. Três pontos, vale a pena fazer a poste lá na KTO. Os mercados são as melhores possíveis. Revolução Pisos e Ionete de Gen, que é uma academia que fica ali no bairro de Agua Verde. Então bora para o vídeo logo. Chega de enrolação. Agradecer a todo mundo que colabora com o canal, mas vocês querem ver mesmo, é conteúdo. E a gente vai direto para o site do Footstats. É um site que ajuda muito a gente na produção de conteúdo. A gente botou ali, ranking, finalizações. O Atlético é o time que menos finaliza certo no campeonato brasileiro. O Atlético tem uma média de três finalizações certas por jogo. A gente vai ver que vem logo depois Botafogo, vem logo depois Fortaleza com jogo a menos, Corinthians, Goiás, América Mineiro, Cuiabá, Santos, Havaí, Atlético-Aliência, Fluminense, Internacional. E o primeiro, inclusive, é o nosso que volta. É o time que mais finaliza certo no campeonato, mas para vocês entenderem a situação. O Atlético deu 12 chutes certos no gol nesse campeonato brasileiro até agora. O problema é isso, né? Porcentagem de 30%. 30%. Chutes errados. Vamos ver se o Atlético é líder, não é líder. Questão de chutes errados. O Atlético não é líder. Não chega nem perto. O Galo é o time que chuta mais errado. Mas o Atlético não finaliza. Questão é essa. O Atlético está no meio da tabela aqui nos chutes errados. Nos totais, o Atlético não é a zona de rebaixamento. Só perde para Corinthians e para Santos. E tem a segunda pior média. Então, assim, é um time que tem uma ampla e louca dificuldade de finalizar. Isso vai ser revertido aqui, sabe o quê? No ranking de gols. No ranking de gols. Enquanto você vê que o líder coxa é líder, né? O time que menos marca os gols. Assim como o Fortaleza, o clube atlético paranaense tem um gol de pênalti. Gol de Davi Terence. O Fortaleza tem um jogo a menos. Por isso que ele está atrás da gente. Então, assim, problema grande. Problema para ser resolvido. É natural que, num trabalho que comece rápido, exista essa dificuldade nessa fase ofensiva. Existe essa dificuldade na hora de chegar até o gol adversário. O Carilli, ele vem batendo muito nessa tecla, né? Eu acho que um dos grandes méritos do Carilli é falar uma língua muito parecida quando é torcida. Mas não adianta só falar. Problemas precisam ser resolvidos. Essa questão, ela precisa ser urgentemente resolvida. Tá bom, professor Carilli? A gente vê, assim, muitos erros no último passe. Muitos, muitos erros no último passe. Um Atlético, em vários momentos, conseguindo até entrar na área e não conseguir transformar esse volume, essa transição, esse bloco alto em finalização. Em vários momentos, finalizações bloqueadas, finalizações para fora que teriam condição de levar muito mais perigo. O Atlético, que historicamente já sofreu com situações parecidas, tem até o protesto mais bem-humorado da história do futebol brasileiro, que acaba sendo o protesto ali das setinhas. Ele vê novamente isso para um drama para o clube. E logo numa temporada que se imaginaria que seria bem ao contrário, né? Porque o Atlético, na virada de 2001 para 2022, ele deixa claro, eu preciso reforçar o meu sistema ofensivo. E, na real, reforça muito bem. Isso aí eu acho que não é segredo para ninguém. O Atlético consegue reforçar maravilhosamente bem o seu sistema ofensivo. O Cuede é um baita de um reforço. O Vitinho é um baita de um reforço. O Vitor Roque é um baita de um reforço. O Canobi é um baita de um reforço. O Marlos é um reforço absurdo. O Pablo é um jogador útil. O Cilino é um jogador útil, sabe? A gente está falando de um sistema ofensivo que tem vários jogadores. Então, a partir do momento que a gente vê esse sistema ofensivo ser reforçado, em nenhum momento da temporada, esse sistema ofensivo, ele dá conta do recado, assusta. Porque se o Atlético não começar a fazer gols, ele não passa na Libertadores. Se o Atlético não começar a fazer gols, ele não sobe no Campeonato Brasileiro. Vai ficar esse drama aí ao longo de toda a temporada. Então, é algo para o Carilli, que é conhecido por ser um cara que tem essa dificuldade ofensiva, mas era um cara que tinha um aproveitamento muito alto, ele solucionou essa questão. Porque vem tendo até uma grande diferença dos trabalhos do Carilli, né? A questão não é nem mais volume. O Atlético chega, o Atlético cria situações contra o América e criou. Mas agora é algo que o professor Paulo Autori, que está ali atrás, ele sempre falava. Falta eficiência, falta eficácia para os jogadores. Essa eficiência, essa eficácia, ela precisa ser resolvida para ontem. Para o jogo contra o Destrongas. Precisa fazer contra o Destrongas. A gente tem toda a condição de ganhar na Bolívia, velho. Toda a condição de ganhar na Bolívia, sabe? Não é beleza. A gente já falou do problema, a gente já falou dessa mudança de característica do trabalho do professor Paulo Carilli. Agora vamos pensar na solução. Eu acho que a solução passa por dois jogadores. Por que o Atlético não está conseguindo chegar no gol adversário? Muito se fala da dificuldade da bola chegar no camisa 9. Que dificilmente esse camisa 9 está em uma condição de finalização. Isso é um fato. Os jogos que o Pabllo jogou, que o Cirino jogou, que o Romo jogou. Sabe? Porque não é um meio, mas um receio que eu tenho é que sempre o cara que está na reserva, ele acaba sendo o melhor nome. Não é assim que as coisas funcionam, sabe? Independente do nome que vem jogando nessa centroavante, a bola está com dificuldade de chegar nele. Uma situação que eu bato na tecla desde o começo da temporada é a seguinte. O Atlético não deveria jogar com o centroavante tendo as opções que ele tem de mobilidade. Sabe? Então, o que eu sugiro? O que eu acredito ser o melhor para o Atlético? Romo, Cirino, Pabllo, dá licença aqui um pouquinho. Fica escanteadinho aqui um pouquinho. Vai para o banco de reservas. Se a gente precisar botar a bola na área, se a gente precisar de um jogo mais físico, a gente chama vocês. Gente, o ataque vai ser o seguinte. Pode passar com três zagueiros. O Canobio vai ser esse ala pela direita. Eu vou botar o Abner como esse ala pelo lado esquerdo. Vou fazer três zagueirinhos aqui. Faço só um único no Pedro Henrique e Matheus Felipe. Dois volantes. Um meia, Marlos, Onderans. E meu ataque vai ser Coelho e Vitinho. Ah, Thiago, mas nenhum dos dois é centroavante. Cara, eu sei que a torcida do Atlético ama o centroavante. Mas acho que a gente precisa entender o contexto do elenco atual. Centroavante não dando uma resposta. O time não criando suficientemente para o centroavante. O que resta? Jogadores autossustentáveis. Jogadores que têm capacidade de construir a chance e finalizar a chance. E eu vejo em Coelho e Vitinho, dois jogadores que podem atuar nessa chegada à frente. Atuar nessa chegada à área com certa tranquilidade, sabe? São dois jogadores que têm uma boa movimentação, uma boa leitura. O Coelho, naquele time do Bragantino, em vários momentos sabia atacar muito bem o espaço. Vitinho, a gente sabe que tem essa noção. E são os dois jogadores que finalizam muito bem. Então, para um Pablo fazer um gol, o time precisa criar uma jogada toda perfeita. O Pablo está livre para ele botar a bola na rede. Para um Cirino fazer um gol, mesma situação. Para um Romulo fazer um gol, mesma situação. Um Vitinho, ele pode receber uma bola numa entrada da área, girar, finalizar, porque ele tem mais chance de fazer um gol que o Pablo. Um Coelho pode pegar uma bola no lado esquerdo, vir para um contra um, entrar na área, jogar para o ladinho e finalizar, porque ele tem mais chance de fazer um gol que o Cirino. Então, acho que a gente precisa pensar nesses jogadores que têm muita capacidade... Opa! Muita capacidade de finalização. Eu vejo nesses jogadores, especificamente, muita capacidade de finalização. Sabe? Então, você cria um contexto ali bem protegido. O Abner de ala, que é a nobre de ala, dois volantes. E cria, basicamente, um trio ofensivo. Marlos ou Terence. E esses dois atacantes se movimentando muito, gerando muita alternância de posição. Em alguns momentos, pode até subir o Terence mais à frente, para pressionar menos, ou para estar mais perto do gol também. O Terence é um cara que finaliza bem. O Marlos é um cara que finaliza bem. Então, acho que a gente precisa pensar menos em posição, especificamente, que posição é só um nome ali, na real, né? E começar a pensar mais em características. Essas características, elas ajudam o Atlético? Essas características, elas têm capacidade de criar um Atlético forte, ofensivamente? É isso aí que eu estou falando e a gente pode ter nesse bloco ofensivo. Jogando com três zagueiros. Estou falando do bloco ofensivo. Canob, Coelho, Vitinho, Terence, Abner. Pode botar um Brian ali, que é um cara de boa chegada. Sabe? Então, não vai deixar o time defensivo. Vai deixar o time equilibrado. E pode potencializar jogadores que têm uma característica que você não precise de uma grande revolução. Porque parece que para o Atlético, hoje, chegar ao adversário, precisa percorrer 50 mil quilômetros. Sabe? Enquanto tem times que jogam um futebol muito mais simples, que precisam só pegar uma bicicleta. O Atlético precisa diminuir essa distância para o adversário. E para isso, precisa de gente que finaliza bem. Não tem segredo. Eu não estou falando aqui a fórmula de Báscara. Tá ligado? Eu não estou falando aqui a fórmula de Newton. Eu estou falando. O time tem dificuldade para finalizar. O time não tem volume ofensivo. E é normal o time ter poucos mecanismos ofensivos no início de trabalho. Falando tudo isso, jogadores que podem decidir sozinhos. Vitinho, Coelho, por serem excelentes finalizadores. Beleza? Estamos junto é nós. Está dando dor de cabeça eu produzi o conteúdo para o Atlético recentemente. Meu Deus do céu. Como está?